O livro Direito, Arte e Negritude surgiu de um edital de seleção de textos. O livro é um dos finalistas do eixo não-ficção Artes do Prêmio Jabuti, a premiação de literatura que tem mais reconhecimento no país. Conversamos com uma das autoras, que tem um artigo publicado no livro, para saber mais sobre ele. Entre muitos méritos, a prosa machadiana efetivamente denuncia as estruturas hegemônicas e a concentração do poder político por uma classe dominante, inescrupulosa e escravocrata. Bom, eu já fazia parte de um grupo de Mulheres e Arte. Na verdade, um grupo organizado, pensado pela professora Zilda Mello, que me contactou a partir da ciência, do meu interesse em produzir academicamente, de escrever sobre maternidade e direito. Daí eu participei de um primeiro projeto, coordenado por ela. E depois, já em meio à pandemia, participei de uma segunda produção, liderada, encabeçada por ela, que foi o Pandemia e Mulheres, no seu primeiro volume. Então, a gente já estava ali no auge da pandemia, quando, em julho, salvo engano, foi lançada a proposta para o direito à arte e negritude. Eu já, por coincidência, já tinha o interesse de escrever sobre esse conto do Machado de Assis, que é Pai contra Mãe, que quando eu conheci, numa publicação que reuniu 100 melhores contos do século XX, foi catártico para mim, porque maternidade já era um tema sobre o qual eu escrevia. E ele reunia tanto essa crítica de gênero quanto de raça. Ele já usava... Machado sempre de vanguarda, um autor à frente do seu tempo, ele já fazia essa reflexão interseccional quando isso sequer era nomeado assim. Ele fazia essa crítica às relações sociais e especificamente familiares com essa lente de gênero, de raça. E apesar de o título não contemplar a questão da racialidade em si mesmo, mas fica evidente ao longo dele. E aí, quando eu soube do projeto, eu me interessei, participei, submeti a proposta para avaliação dos coordenadores, que eram Rebeca e Weison, e aí foi aprovada e o livro foi lançado em 2021. De fato, a escravidão, cujas obras ainda permeiam a República Brasileira, é tema presente na obra que, como um todo, está muito longe de esquivar-se do debate. O capítulo 12 da obra, ele é nomeado Pai contra Mãe, um diálogo entre a literatura crítica de Machado de Assis e o Direito. E ele se propõe justamente a discutir a questão, repito, sobre o enfoque do gênero, sobre o enfoque da racialidade, mas a questão da subcidadania de determinado grupo de pessoas. Quando se tem um protagonista, que é um homem branco, a quem o próprio autor não reconhece qualquer aptidão para trabalho, qualquer talento, e que o único recurso para a própria sobrevivência é capturar outras pessoas, e, em contraponto, você tem a Arminda, que é uma mulher escravizada, gestante, a quem é negada a oportunidade, inclusive, de ser mãe. Porque, embora no século XIX existisse aquele movimento pela mitificação da maternidade, da figura materna, mas é como a Angela Davis coloca, nem todas as mulheres gozaram desse privilégio, de um enaltecimento da maternidade. Existiam mulheres que eram consideradas meramente reprodutoras de mão de obra, que é o caso de Arminda. Maternar não era um direito existencial reconhecido para quem era escravizada. Ela era meramente uma reprodutora. E, enfim, o deslinde, o fecho do que acontece com esse encontro desses dois personagens, eu convido o leitor a conhecer, a partir tanto do texto de Machado como do livro, Direito à Arte e Negritude. Nascida em 1920, Maria de Lourdes Nunes Ramalho, natural do Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte, escritora, poeta, cordelista e pedagoga, a grande dama da dramaturgia nordestina, morou em Jardim do Ceridó, Caicó, Santa Luzia, mas passou a maior parte de sua vida em Campina Grande. Essa discussão é mais que pertinente para colocar em xeque determinados sistemas que surgiram, que foram impostos, sem considerar essas questões de raça, de gênero. O direito, ele em si, é um sistema que foi criado, ele é forjado para homens, por homens brancos e para homens brancos. E aí a gente precisa, com esse movimento crítico, repensar esse sistema de normas que, na verdade, se dedica, que atinge uma sociedade que é diversa. E se a gente tem realmente um projeto democrático de sociedade, a gente precisa contemplar as diversidades. Não só para eleição por uma maioria, mas a gente precisa, sim, de um projeto emancipatório para todos e todas e todos. No site da própria editora FII, a versão dele em PDF está lá, disponível para que seja baixada gratuitamente, e tem também a versão impressa. Fica evidenciado no conto Pai contra Mãe, revelando como desde o seu epigênese, a sociedade brasileira se organiza em função da apropriação da pessoa humana, principalmente da mulher negra, explorada econômica e sexualmente. Obrigado. Obrigado. O que é isso?